Olá, neste tutorial nós iremos mostrar como que a escolha incorreta de algumas propriedades, do cálculo de algumas propriedades, pode alterar significantemente a simulação envolvendo alguns componentes. A gente vai ilustrar esse caso para o componente água. Então, aqui nós temos já um pequeno processo no qual nós temos duas correntes, uma corrente de entrada e uma de saída e um trocador de calor. Foi configurado já previamente um pacote termodinâmico envolvendo apenas a substância água e como método de cálculo a equação de Pen-Robinson. Tanto para a fase vapor quanto para a fase líquida. E ao fazermos isso, o nosso desejo, então, é calcular a entalpia de vaporização de 1 mol de água a 100 graus Celsius. Por quê? Porque nós temos um dado experimental dessa referência aqui, que a entalpia de vaporização de 1 mol para 1 mol de água é de 40.657 joules a 100 graus Celsius. E a gente quer comparar justamente o resultado calculado pelo simulador com esse resultado experimental nessa temperatura. Então, por isso que nós configuramos aqui para 1 mol por segundo de vazão de entrada a 100 graus Celsius. Então, é necessário que a gente venha aqui, depois de colocar uma pressão arbitrária aqui para o simulador fazer o cálculo aqui da fração das fases, e aqui nós devemos escolher, então, que a fração de vapor deve ser zero nessa temperatura. E daí, então, o simulador calcula aqui a pressão para que a gente tenha somente fase líquida. Em estando a corrente 1 apenas na fase líquida a 100 graus Celsius, o trocador de calor é configurado para sair na mesma temperatura de 100 graus Celsius, então, 373,5 Kelvin, sem queda de pressão, e em seguida aqui a corrente de saída, que não é preciso colocar em uma informação que vai ser calculada. Então, isso feito, nós observamos que a corrente de entrada, de fato, está líquida, a corrente de saída está vapor, ambas a 100 graus Celsius. Então, ao inserirmos aqui Unit Parameter Report e escolhermos aqui a carga térmica do trocador de calor, essa carga térmica vai corresponder exatamente à entalpia de vaporização da água nessa temperatura aqui. E o valor calculado, então, de acordo com a equação de Penn-Hobson foi de 42.060,6 watts. Comparado com o valor experimental tabelado, 40.657, então, nós temos aqui 42.060 foi o valor calculado, o valor experimental 40.657, Isso dá um erro relativo, então, de 3,45%. Esse erro pode parecer pequeno, de aproximadamente 3,5%, mas em um processo que usa uma vazão grande de água, isso pode levar a cálculos errôneos, e que sejam, esses erros podem ser significativos, como nós iremos mostrar no próximo exemplo. Então, como que nós devemos corrigir essa questão? Como que nós podemos fazer para estimar melhor essa entalpia aqui de vaporização da água? Bom, nós sabemos da termodinâmica que as equações de estado, às vezes, elas não proveem cálculos bons para a entalpia de vaporização, como foi o caso aqui, para a água e também outras substâncias. Então, o que se recomenda fazer nesse caso? Alterar o pacote termodinâmico, e aqui no cálculo das propriedades em entalpia, ao invés da entalpia ser calculada usando a equação de estado, nós vamos escolher a entalpia de gás ideal, e também aqui para a fase líquida como sendo ideal. Por quê? Porque ao escolhermos ambas aqui como sendo ideais, o que o simulador vai fazer? Ele vai usar a entalpia de vaporização, que é definida para cada componente, que está no seu banco de dados, para o cálculo da entalpia, ou no cálculo da temperatura. Então, ao fazermos isso, aqui a gente verifica que, com essa mudança, ambas as correntes voltaram a ficar na fase de vapor, então a gente tem que alterar aqui novamente, colocar zero para a fase de vapor nessa temperatura, e rodando verificamos, então, fase líquida, fase vapor, está ok. E agora o novo valor da entalpia calculada, o que corresponde, então, à entalpia de vaporização presente no banco de dados, e não calculada através da equação de estado, é de 40.744,9. Está aqui o valor, cujo erro relativo em relação ao valor experimental é de 0,22%. Portanto, a gente percebe que a diferença aqui entre os dois é significativa, então, houve uma queda aqui no erro de 3,45% para 0,22%. E, portanto, nesse caso, seria recomendável utilizarmos essa configuração no pacote de propriedades, a entalpia sendo calculada de modo ideal. Uma outra variável que pode afetar também esse cálculo da entalpia é o modo de calcular a entalpia de vaporização. Então, aqui em componentes, nós percebemos que a entalpia de vaporização está configurada para ser calculada na forma de uma correlação em função da temperatura, e nós também temos o método de Pitzer e o método de Clausius-Cleperon. Se a gente escolher, por exemplo, o método de Pitzer, agora, para o cálculo da entalpia de vaporização, e basta consultar o manual do Kencep ou do Coco para verificarmos qual é a diferença entre esses três métodos, vamos ver, então, o que isso vai impactar aqui nos nossos cálculos. De novo, temos que alterar aqui. E agora, nós temos, então, o valor calculado de 41.797,7, que é esse valor aqui. Comparado com o valor experimental, nós verificamos, aqui ele tem um erro de 2,81%, que é menor do que a entalpia de vaporização calculada pela equação de estado de Penhoff, mas é bem maior do que aquele valor dado pela correlação com a temperatura. Então, esse vai ser o método preferível de cálculo da entalpia de vaporização da água. Bom, sendo esse, então, o valor mais adequado, o método mais adequado de cálculo, nós podemos verificar o impacto que isso tem num processo, por exemplo, de resfriamento, um processo chamado, às vezes, também de kenting, no qual nós temos duas correntes que se misturam com o objetivo de uma corrente resfriar a outra. Essa corrente 1 aqui é uma corrente composta por hidrogênio, nitrogênio, monóxido de carbono e HCl, que está a 3.000 graus Fahrenheit nessa vazão aqui. E o objetivo é resfriar essa corrente rapidamente usando uma outra corrente que tem apenas água e que está a 70 graus Fahrenheit. Então, esse é o processo chamado de quenteamento, quando se misturam duas correntes com o objetivo de fazer um resfriamento rápido. e, inicialmente, então, nós configuramos esse processo para que os cálculos sejam feitos usando, então, a equação de Penn-Hobson e com a entalpia calculada pela equação de Penn-Hobson. E, ao fazermos esses cálculos, o valor para a temperatura da mistura na saída foi de 431,6 graus Fahrenheit. Então, o objetivo aqui é justamente calcular essa temperatura aqui no final do quenteamento, da mistura aqui. E, como nós acabamos de ver no outro exemplo, em processos em que a gente tem uma quantia considerável de água, que é o caso aqui, isso, usando a equação de estado, leva a um cálculo com um erro de 3,45% na entalpia de vaporização. E a entalpia de vaporização é que vai ser justamente uma das principais propriedades utilizadas para calcular essa temperatura final, já que a água entrando a 70 graus Fahrenheit vai ser vaporizada e é isso que vai causar o resfriamento da corrente 1. Então, com esse valor aqui de 431,6 graus Fahrenheit, vamos configurar corretamente aqui o cálculo das propriedades usando, então, o cálculo da entalpia gás ideal e também aqui ideal para que a gente pegue o calor de vaporização ou a entalpia de vaporização definida para cada componente na forma de uma correlação de temperatura e vamos calcular, então, aqui a temperatura de saída. E o novo valor, então, 476. Portanto, aqui uma diferença de quase 40 graus. No caso anterior, a equação de Penn-Hobson estava subestimando essa temperatura de saída aqui, já que pela equação de Penn-Hobson a gente tem uma entalpia maior, uma superestimativa na entalpia que leva a uma diminuição no cálculo da temperatura aqui, já que o mixer aqui, o misturador, é um misturador adiabático. Então, esse aqui é o valor mais correto de uma temperatura consideravelmente maior usando, então, no cálculo da entalpia do processo para o balanço de energia, as condições ideais ao invés de usar a equação, então, de Penn-Hobson que produz valores não muito bons quando a gente tem algumas substâncias como, por exemplo, a água no cálculo da entalpia de vaporização.